A Dorana dança? Ai, ui, eu tava rindo sozinha! Oi, amor! Você tá dançando? Oi! Dá voltinha aí no balé, dá voltinha aí, Dorana, se você quer vir. Ó, você tá fazendo pernipo alto? Ah! E o balé? E a mãozinha na cabeça pra dar voltinha no salão? Ai, que lindo! Que isso? Ui, mãozinha no alto!